Música Zé, nada muda nessa terra, continuam as promessas, pátria mãe da ignorância Oh Zé, é status que tu carregas, é a fé do opressor, farto da intolerância Oh Iaco, nós Santa Senhora, pois somos órgãos do saber Por cima o povo pede esmola, nessa sucupira do poder Mas ressuscita a esperança, um novo rock pra lutar Perdidos a gente não sabe quem acreditar Eu vi o poder cegar a razão, ouvi a vingança implorar o perdão Aonde a ganância maldade sobra, um dia a justiça divina cobra Eu vi o poder cegar a razão, ouvi a vingança implorar o perdão Aonde a ganância maldade sobra, um dia a justiça divina cobra Mas é que simponente a missão, que a natureza implora E nessa serra o povo pede sonho É muita terra, é muita terra, é pouco dono O tempo passa e continua o abandono Mas há de voltar o bem, pra erguer mais alto a nossa bandeira Unindo os malandros e tablas Com as feridas expostas, com o sambar a noite inteira Oh meu Brasil, escuta a voz da nossa gente bamba Vir a vingança, aqui se aprende a maçã Em dias da inspiração, mistérios na cena fatal Realidade ou ilusão, carnavalo Padre Miguel, a vida imita a arte Ganhar ou perder faz parte O pranto de outrora é com a raiz Teu povo espera um final feliz Padre Miguel, a vida imita a arte Ganhar ou perder faz parte O pranto de outrora é com a raiz Teu povo espera um final feliz Oh Zé, nada muda nessa terra Continuam as promessas, pátria mãe da ignorância Oh Zé, essa busca que tu carregas Essa fé do opressor, farto da intolerância Oh Iaco, nós Santa Senhora Pois somos votos do saber Oficina ao povo, pede esmola Nessa sucubilha do poder Mas ressuscita a esperança Um novo golpe pra luta Perdidos a gente não sabe quem há Eu vi Eu vi Eu vi o poder Cegar a razão Ouvi a vingança Implorar o perdão Onde a ganância Onde a ganância Maldade sobra Onde a justiça divina cobra Eu vi o poder Cegar a razão Ouvi a vingança Implorar o perdão Perdão Onde a ganância Onde a ganância Conhecidos, conhecidos, malandros e gagochas Com as feridas expostas vão sambar a noite inteira Oh meu Brasil, escuta a voz da nossa gente banda Vila Vintém, aqui se aprende a amar o samba Em dias a inspiração, mistérios na cena, valta Realidade ou ilusão, carnaval Padre Miguel, a vida imita a arte Ganhar ou perder faz parte O branco de outlora regou a raiz Teu povo espera um final feliz Padre Miguel, a vida imita a arte Ganhar ou perder faz parte O branco de outlora regou a raiz Teu povo espera um final feliz Se nada muda nessa terra Valeu